Fala galerinha, beleza? Tá vazando a área? E hoje aqui de novo com mais um unboxing É isso aí galera, antes de mais nada Quero pedir desculpas Porque mais uma vez eu estou meio ruim na gripe Meio ruim de garganta Então nós estamos aí mais ou menos com a voz um pouco fanha Não sei se isso vai dar pra vocês notarem ou não Valeu Galera, seguinte Unboxing de hoje é sobre o que? Eu comprei um Pô, esqueci o nome da parada Um holofote né Pra que? Pra estar trazendo melhoria de iluminação pro canal Porque aí galera, durante a semana O meu tempo de gravação é mais durante a noite Tipo assim, quando eu vou gravar a Eurotruck Ou City Car Drive Enfim, algum jogo que eu grave o volante O G27 Eu uso uma webcam Porém, a gravação A gravação aqui do volante Ela não fica tão nítida Tão clara Porque a iluminação no meu quarto não é tão boa Então ela fica meio escura E eu não tava gostando disso nos vídeos ultimamente Ultimamente não né Meio que desde sempre Antes eu tinha uma gambiarra aqui com uma luzinha Um foco e tal Mas aí um dia deu uma parada meio errada Deu um curto no negócio Queimou a lâmpada Enfim Aí eu larguei mão Só pra mostrar pra vocês mais ou menos Aqui a parede do meu quarto Cortilinha Aquela ali é a única iluminação que tem Tá vendo? É uma lâmpadazinha Uma lâmpadazinha normal Daquelas econômicas Olha o tamanho aqui do teto do quarto E tal Vamos dar um bisu na tela no fundo E tal E é isso aí Tá vendo? Então assim O ambiente meio que é um pouco grande Parece iluminaçãozinho aqui Que se torna um pouco fraca Então assim Agora aí vocês vão estar vendo Eu tô gravando aqui né Eu tô mexendo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora vocês vão estar vendo aqui O G27 Tá? Vocês vão estar vendo o G27 A imagem que a webcam Vai estar passando ali ó Vai ter uma imagem então Que a webcam Tá aparecendo no cantinho agora Com a iluminação do meu quarto atual Tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que é o Como que vai ficar a iluminação Então assim galera Eu tava pesquisando sobre Equipamento de iluminação E tal É uma iluminação profissional Muito louca Só que assim Os equipamentos são muito caros Tipo muito, muito, muito mesmo Você pensa assim Em coisa de Ah milão Dois mil conto Que já é grana É nada Passa longe disso Aí eu ia fazer uma iluminaçãozinha aqui Amadora e tal Mas eu pesquisei Pesquisei Tive umas ideias E decidi comprar essa birosquinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Então Refletor retangular Para lâmpada halógena Halógena é o modelo da lâmpada Que vai lá dentro dele Esse aqui é o mais simplesinho Tem uns que é maiorzão Mais grandão Mas é Não é tão bom não Não, não é que não seja bom É demais, entendeu Então pra um cantinho pequenininho Esse aqui tá ótimo Deixa eu abrir aqui então Eu já tinha aberto ele Até já coloquei o cabo E tal Porque ele não vem com esse cabo aqui Ele não vem nem com o cabo Nem com a lâmpada Você tem que comprar a parte Ó Então já tá com o cabinho aqui Deixa eu tirar ele aqui De dentro da caixa Deixa eu colocar ele ali Aqui é a caixinha Vou mostrar pra vocês ali 150 watts Tá vendo Então isso aqui é um holofote A galera usa bastante De iluminação em jardim E tal Tá vendo Então refletor retangular Para lâmpada halógena Escolhi ele pretinho Então vou mostrar pra vocês Ele aqui Tá aqui o cidadãozinho Lá dentro dele Ele tem esses tipo Aqueles cantos de alumínio Tá vendo Que a luz bate lá E fica mais forte Ele tem um vidrinho ali Ó Daí ele tem um esquema Aqui dentro Tipo de chuveiro Tá vendo Que eu esqueci o nome do negócio Tem um coisinho aqui dentro Daqueles que vai em chuveiro também Acho que é resistência Aí tá aqui o cabinho Então tá ele aqui E eu vou usar esse tiozinho aqui Pra iluminar melhor os vídeos aí Pra ficar um pouco mais clarinho né Eu paguei 25 reais E fica aí uma dica também Pra quem quer fazer Pra quem quer fazer uma iluminação melhor Se você não tem um ambiente tão bom Tá aí uma dica boa Ó 25 pilinha Você compra esse esquema aqui tá Ainda que eu não pesquisei muito Eu demorei pra encontrar Porque é difícil Eu tava pesquisando em casas De materiais de construção mesmo Essas mais conhecidas Só que é mais É mais difícil de você encontrar lá Eles não vendem tanto isso aqui Pelo menos eu rodei várias e várias E não achei Então isso aqui Eu recomendo aí Que se você for atrás Que você dê uma olhada E procure uma casa de iluminação mesmo Tipo essas casas que são próprias Sabe Você entra lá E tudo que você precisa de iluminação Tem nessas casas Então Eu recomendo que você procure Esse tipo de casa aí Que tem na sua cidade Eu procurei uma aqui Achei no centro ali É uma casa própria Tem O que vocês imaginam De iluminação Existe lá E eu comprei 25 pilinhas só E tinha as iluminação profissional De 2, 3 mil Quanto pra cima Que são Coisa muito top Mas é absurdo Eu não tenho condições Dessa quebrada no momento Então foi esse carinha aqui Eu vou ligar ele pra vocês verem Então né galera Deixa eu Colocar ele aqui Durei com o microfone O microfone O fio do microfone Não tá vindo Não tá acompanhando Mas Deixa eu Aí levantei com a cadeira aqui E pá Já peguei o esquema aqui ó Eu vou apontar na parede Ali vocês vão dar um grau na parede Na hora que eu ligar Então Vai aparecer a imagem aí Da Da Do volante de novo O volante sem iluminação Né Só com a luz do meu quarto Assim que eu ligar aqui Vocês vão ver na parede Aqui a iluminação Que ele faz E Vocês vão ver a imagem do volante Com iluminação Né Então vamos ligar aqui Vocês viram que ele deu Uma boa iluminada Tá aparecendo ali A imagem do volante iluminado Agora pra vocês Tá Com esse trocinho aqui ó Que eu tô apontando ele lá Aqui pra vocês verem Como que é a iluminação dele Tá vendo Olha lá na parede Ó Tá ali a parede Com a iluminação dele agora Vocês tão vendo a imagem do volante Eu posso apontar direto a luz E tal Tá vendo ó Eu posso colocar como eu quiser Mas eu acredito que ele fique melhor Se eu posicionar ele aqui assim Mais ou menos onde tá Tá vendo ó Agora vocês tão vendo a diferença Da iluminação do volante Ficou bem melhor a iluminação Né Aqui pra mim também melhorou bastante E é isso aí galera Fica aí então uma dica pra vocês Né Pra quem tem canal E tal Ou até quem pretende fazer vídeo E sofre com iluminação Ó É muito forte a iluminaçãozinha Ela é luz amarela Tá Mas já Adianta bastante Ai Deixa eu desligar aqui Beleza Desliguei Viu a diferença que dá E assim Você tem que tomar muito cuidado Se for usar um desse E não pegar aqui no corpo Da lâmpada Nem no vidro Tá Se for manusear isso aqui ó Enquanto ele tá ligado E mesmo depois que você desligar Pegar só nessa alça dele aqui Tá vendo ó Que ele tem essa alça aqui Que você pode puxar Tá vendo ó Ó Pegar sempre nessa alça aqui assim Porque ele esquenta muito né A iluminação é muito forte Muita energia que passa ali Então ele esquenta muito E também sempre utilize ele assim Posicione ele assim em algum lugar Ou assim Tá vendo ó Assim Ou assim Nunca utilize ele assim de lado Por causa da corrente Que pode tá passando ali na lâmpada né Por ela tá em pé Ele pode acabar derretendo Ou estourando a lâmpada Então Também tem essa precaçãozinha Para utilizar esse baguinho aí Então o alofote De novo na caixinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Refletor retangular Então foi uma ótima opção Eu pesquisei Consegui encontrar isso aqui Né Já não paguei tão caro assim Numa iluminação E os vídeos a partir de hoje A câmera pelo menos Que filma o volante Vai ficar bem mais iluminada né Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais uma melhoria Que eu tô trazendo pro canal aí Já trouxe o volante Já trouxe microfone Já trouxe o fone de ouvido Já trouxe controle Trouxe agora essa iluminação né Porque eu tava comparando os vídeos E tava muito ruim Eu pelo menos não tava gostando De ver os vídeos Com a câmera do G27 Muito clara né Eu não curti muito não Então tá aí galera Tá apresentado pra vocês O novo acessório do canal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like favorito Mais uma vez Muito desculpas Pela minha voz Se tá fã ou não Mas é porque eu ainda tô Meio rouco da garganta E é isso aí né galera Espero mesmo que vocês tenham gostado Pensei nessa melhoria Com carinho aí Pra cada um de vocês Que acompanha e gosta dos vídeos E é nóis Tamo junto valeu Deixa aquele like favorito Ajuda muito Obrigado a todos os inscritos Que estão acompanhando Aos novatos Sejam bem vindos Tamo junto É nóis Sintam-se à vontade E se você tá passando de boberaça Por aí Clique nesse botãozinho Inscreva-se Venha fazer parte dessa grande família Valeu Galera E naqueles que me disciplam Então Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui